Uma mulher foi estuprada depois de ter a casa invadida por um assaltante. Foi em uma área militar em São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado. Quem tem as informações é a repórter Patrícia de Paula. É isso mesmo, Mariana. A mulher é esposa de um militar do município de São Gabriel da Cachoeira, que fica a 855 quilômetros de Manaus. Ela estava em casa, em uma vila militar, quando esse rapaz entrou para fazer um assalto e se deparou com a vítima. O estupro aconteceu na última quarta-feira, dia 26 de setembro, às 5 horas da manhã. O exército e a polícia do município estão empenhados para capturar esse homem. Patrícia de Paula, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Patrícia. Hoje à tarde, três assaltantes morreram em confronto com a polícia durante uma tentativa de assalto a uma casa lotérica na Zona Oeste de Manaus. O tiroteio aterrorizou os moradores do bairro Glória, na Zona Oeste da capital. Dois dos três suspeitos estavam nesta motocicleta que foi apreendida no local. De acordo com a polícia, os criminosos chegaram até essa loteria para cometer um assalto. Foi quando os policiais civis resolveram intervir na ação dos criminosos e houve uma intensa troca de tiros. Todos os suspeitos foram alvejados. Um deles morreu aqui no local. Chegaram para assaltar, mas os policiais já estavam aqui, já estavam esperando eles, entendeu? Já estavam tudo lá na guarda. E quando eles saíram, tinha uma pessoa em refém também. Os outros dois homens foram levados ao hospital 28 de agosto. Um morreu antes mesmo de dar entrada à unidade. O outro chegou a receber atendimento, mas também morreu. Até agora, nenhum dos suspeitos foram identificados pela polícia. Há poucos dias da eleição, 200 viaturas foram entregues em municípios do interior do Amazonas. A cerimônia teve a participação de autoridades da segurança pública. Foram 200 viaturas, 2 milhões e 200 mil reais dos cofres públicos. A lei eleitoral proíbe concessão de benefícios nesse período. Quando questionado sobre o assunto, o secretário de segurança disse apenas que o investimento vai diminuir a onda de violência. E não deu nenhum prazo. Colocando melhores condições para o trabalho dos policiais civis e militares. E consequentemente, melhorar esse trabalho para a comunidade. Em vários municípios do interior tem sido comuns casos de assaltos e homicídios. Todos os dias tem registros. A gasolina chega ao preço mais alto cobrado desde junho do ano passado aqui em Manaus. Em alguns postos, o valor do litro chega a quase 5 reais. Por isso, motoristas fazem um protesto. E quem acompanha é a repórter Gabriela Moreno. Sim, Mariana. 4,99 para ser mais exata. É o preço do litro da gasolina que alguns postos em Manaus estão cobrando. E esse é o preço mais alto desde julho do ano passado. Por isso que esses motoristas estão reunidos neste posto em frente à Avenida de Alma Batista em manifestação contra esse aumento. O trânsito ficou prejudicado por conta desse ato. Olha, a última manifestação aconteceu em maio deste ano, quando teve um aumento de 4,69. Muitos postos ainda cobram esse valor, mas podem aumentar, viu Mariana? Volto com você. Tá difícil, né Gabriela? Obrigada. Olha, muita gente está com o nome no Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC. E com o intuito de regularizar a situação desses consumidores, a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus vai lançar uma campanha para quem quer limpar o nome. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não tenha um boleto para pagar. Ou então, que não tenha nenhuma dívida. Eu estou devendo uma loja, eu estou devendo 300 reais lá. Só que eu vou negociar com eles para ver se eles conseguem aliviar meu lado para eu limpar meu nome. A Karen se enrolou com o cartão de crédito e o seu nome foi parar no SPC. Eu comecei com o cartão de crédito e em torno de 600 reais a minha dívida. Aí, conforme esse tempo, eu fui tentando negociar com a empresa, só que as parcelas eram muito altas e, infelizmente, eu ainda não consegui. E hoje, quanto é que está essa dívida? A dívida hoje está em torno de 2 mil. E para ajudar quem está com restrição no nome, a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus vai lançar a campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, que começa no dia 1º de outubro e termina no dia 30 de novembro. As pessoas que não sabem onde estão devendo, elas procuram a CDL e nós falamos onde é a dívida delas. As pessoas que já sabem onde estão devendo, procurem as lojas, porque nós temos aí mil lojas que estão trabalhando junto com isso, que fizeram adesão de negociar a dívida em relação a tirar multas e juros. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 64 milhões de brasileiros estão inadimplentes. A capital amazonense possui 977 mil pessoas com o nome sujo na praça, que a partir de agora vão ter oportunidade de limpar o nome. A campanha ressalta a importância dos consumidores procurarem diretamente as lojas credoras. E o que a gente pede é que a população realmente faça, negocie, porque quando de repente queima uma televisão, de repente uma geladeira, você não tendo crédito na praça, você acaba não tendo como comprar. Depois de saber da novidade, a Karen vai aproveitar a campanha para tentar regularizar a sua situação. É uma oportunidade dos brasileiros limparem o nome, de recomeçar também, né? Porque você recomeça quando o seu nome está limpo. Você pode comprar coisas que você não poderia, entendeu? Com o nome sujo. Tá certo. Em instantes, candidata à presidência Marina Silva do Rede Sustentabilidade cumpre a agenda na capital nesta sexta-feira. E ainda mais de 50 pessoas são presas em operação da Polícia Civil. Alguns foram agidos da justiça. É depois do intervalo.